Ah, Leandro, é a União da Advocacia da região do ABCDMR, uma das mais importantes regiões da seccional paulista. Então, temos que ser prestigiados, não é mesmo? Aqui a advocacia está em peso, afinal, o nosso colégio do ABCDMR conta com mais de 20 mil advogados. Então, é um público importante para o AB São Paulo estar aqui. E mostra, as autoridades presentes aqui no evento de hoje deixam claro a importância da nossa região. Então, nós estamos fazendo palestras com renomados advogados, Patrícia Vanzolini, toda a sua diretoria, CAASP, OAB Previo. E isso demonstra a união da advocacia paulista, da advocacia do ABC.